eliminação equipe bravo acabe com todos guardião caído a sua equipe foi eliminada mais sorte da próxima vez a sua equipe está atrás a sua equipe a sua equipe foi eliminada a sua equipe está atrás você é a última arma eliminados que pena munição pesada munição pesada disponível a sua equipe equipe inimiga eliminada a sua equipe está atrás 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 Ponto decisivo, Guardiões. Acabem com isso. Guardião caído. Equipe inimiga eliminada. Alvos eliminados. Parabéns, Guardiões. Bom trabalho.